Violências domésticas e sexuais são questões muito sérias e que infelizmente acontecem com frequência na nossa sociedade. E com o objetivo de enfrentar esses problemas, foi criada em 2008 a campanha Proteja Nossas Crianças. E para falar sobre esse tema, eu converso hoje com a coordenadora especial da política pró-criança e adolescente da SEDPAC, Célia Narras. Ela vai nos auxiliar a esclarecer as dúvidas e abordar outras questões relacionadas a esse assunto. Então não perca o nosso programa Mente Aberta que começa agora. E você que está nos assistindo já sabe dos nossos contatos. Você pode mandar e-mails para a gente com as suas sugestões de temas, suas perguntas para menteaberta.redesuper.com.br Se você usa o Twitter é bem simples, é arroba PGM Mente Aberta. Mande a sua sugestão, mande a sua pergunta, mande as suas críticas, os seus elogios. Vamos receber e ler com muito carinho. E o programa de hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante. Um tema que envolve a todos nós que somos cidadãos. Vamos falar sobre a questão da violência, da vulnerabilidade das crianças na nossa sociedade. E para conversar sobre isso eu estou aqui com a psicóloga Célia Narras que trabalha no governo do estado de Minas Gerais numa secretaria e com um programa que trabalha com as crianças. Boa tarde, bom dia. Eu me perdi totalmente. Seja muito bem-vinda Célia Narras. Tudo jóia? Tudo jóia. Muito obrigado. Célia, me explica aqui rapidamente para que nossos ouvintes até e telespectadores entendam. Você trabalha no governo estadual de Minas Gerais, não é isso? Isso mesmo. E a secretaria SEDPAC? É, então. A gente sempre teve uma secretaria de desenvolvimento social, que a gente conhece como secretaria de assistência social. Agora no governo a gente inaugurou, digamos assim, uma secretaria de direitos humanos. Peraí, antes era aquela chamada CEDESE. Isso. A CEDESE continua existindo. Ah, existe a CEDESE ainda? Exatamente. Ela é secretaria de trabalho e desenvolvimento social. Então a política de assistência social está dentro da CEDESE. A política de trabalho e renda também está dentro da CEDESE. Só que a política de direitos humanos como um todo, pensando um direito mais amplo, mais universal, agora a gente tem uma secretaria especial, que é a Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. E dentro dessa secretaria é que você trabalha com esse programa. Exatamente. Na Secretaria de Direitos Humanos a gente vai ter, então, as políticas para alguns públicos específicos. Juventude, mulheres, igualdade racial, crianças, idosos, população LGBT, pessoa com deficiência, que é o que a gente chama de políticas transversais. Porque a política para criança e adolescente não é uma política específica da assistência. A gente tem políticas de saúde, políticas de esporte e lazer, políticas de comunicação, que são relacionadas ao direito de criança e adolescente. Por isso que a Secretaria de Direitos Humanos, a política da criança sai dentro da Secretaria de Assistência e vai, então, para uma Secretaria de Direitos Humanos. Nesse caso, quando a gente pensa em crianças e adolescentes, muitas vezes a gente não entende muito bem que órgão público cuida diretamente, se é municipal, se é estadual, se é federal. A gente ouve muito falar, por exemplo, no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele é municipal. Ele é municipal. As políticas que a gente usa, as políticas que a gente vai lá dentro delas, pega o atendimento, geralmente elas são políticas municipais. Então, por exemplo, o posto de saúde que a gente vai vacinar, vai fazer consulta com o clínico, consulta do pediatra das crianças, ele é um serviço municipal. A escola das crianças pequenas, educação infantil, escola primária, também é um serviço municipal. O Conselho Tutelar, ele também é um serviço que é de responsabilidade do município. Então, ele está ligado aí à gestão municipal. O Estado, ele é sempre um, digamos assim, um orientador. O Estado oferece menos serviços diretos para a população. Ele oferece os serviços grandes, digamos assim, mais complexos. Então, geralmente os hospitais, que têm as especialidades médicas, que são serviços mais caros, que a gente usa muito menos do que usa o centro de saúde, são políticas estaduais. No caso da educação, a gente tem as escolas de nível médio, que são escolas estaduais. Então, esses são os serviços do Estado. Aí, no caso da política para criança, a gente tem a coordenadoria, e tem aí a nível estadual, o Conselho Estadual dos Direitos de Criança e Adolescente. Dentre as políticas públicas estaduais que atendem aos direitos das crianças e adolescentes, quais são as principais que têm sido mais consideradas pelo governo com maiores investimentos? Que você poderia destacar. Eu acho que a gente está fazendo um investimento, o governo do Estado, de uma maneira geral, está fazendo um investimento muito grande, por exemplo, na retomada de grandes obras na área de saúde, embora a gente tenha, a gente está tendo a retomada, por exemplo, da obra do hospital João XXII, João XXIII? Não, João... Paulo II. João Paulo II. João Paulo II. Do Papa, ex-Papa. É, que é o nosso hospital infantil geral. É o único hospital especializado em atendimento de crianças e hospital pediátrico, digamos assim, e que tem um atendimento especializado para doenças raras, doenças mais graves, né? Ele estava com uma obra parada já há mais de um ano e aí a gente retomou as obras dele. Então, esse é um investimento muito importante, eu acho, para a área da criança, assim como o investimento na educação integral, né? Para o ensino médio, a gente está tendo esse investimento que há... Porque a educação integral, por exemplo, na prefeitura de Belo Horizonte, já tem a criação da escola integrada no outro turno. O Estado também pensa nisso aí com os adolescentes? Para os adolescentes, para o ensino médio, né? Então, a proposta agora, a gente está construindo junto com a Secretaria de Educação, né? Está fazendo esse esforço de construir essa política, mas aí pensando numa escola integrada que não seja só, assim, um espaço para o adolescente e para as crianças estarem, mas que tenha algum... que venha agregar valor nessa formação. E aí uma plataforma muito importante de construção do que a gente chama, né? A construção da cidadania, uma discussão de educação e direitos humanos, né? Para a gente pensar uma escola integrada, uma escola integral, não só como uma escola estendida, mas uma escola que oferte outras possibilidades de construção. Não só deixá-lo mais tempo na escola, né? Não, é deixar mais tempo com qualidade, né? Então, esse é um... acho que também é um investimento muito importante na área da criança e adolescente, né? E também um investimento na área de assistência social com a regionalização, com a ampliação da oferta do serviço especializado. Então, né? Quando na chamada do programa você fala das situações de violência que hoje acometem as nossas crianças, elas são atendidas num serviço especializado da assistência social e a pretensão é de expansão desse serviço aí nos próximos anos. Mas seria o quê? Um disco de denúncia? Como é que é o processo? Não, a expansão de atendimento dos CREAS, que são os Centros de Referência Especializados em Assistência Social, né? Então, eles já... a gente já tem uma cobertura não... eu não diria não satisfatória, né? Sim. Porque o CREAS é um serviço especializado, mais caro, mais caro e assim... A ideia é que as pessoas não precisem do serviço especializado, né? Porque quando a gente chega no CREAS é porque a gente já teve um direito violado, ou seja, é uma situação de violência que já aconteceu com a gente. Então, é preferível a gente ser atendido num serviço de prevenção, de promoção, né? Do que ser atendido num serviço depois que a violência aconteceu, né? A profilaxia não... Exato. É melhor prevenir e promover do que ter que atender a violação. Então, a gente vai trabalhar com expansão, porque tem carência no atendimento ainda do atendimento especializado para quando já aconteceu uma violência. Mas aí é pensando na família e, obviamente, atende crianças e adolescentes. Agora, pensando nessa criança e adolescente, em termos de violência, a violência física é a mais comum que acomete essas crianças, pelo que vocês que trabalham na área têm percebido? É, sim. A gente vê nos dados gerais de atendimento que violência física e negligência são as violências mais comuns, seguidas aí da violência sexual. E, geralmente, com maior número, maior prevalência, a violência é intrafamiliar ainda. Terrível. Então, é muito difícil isso, porque a gente está dizendo que é justamente aquela pessoa que mais tem que proteger que costuma ser o violador do direito dessa criança e adolescente. Tanto na violência física, quanto na negligência e na violência sexual. E qual que é o tratamento que vocês podem dar para pessoas, crianças, que são vítimas desse tipo de violência? O que o poder público oferta nessa hora são, primeiro, um amparo, e aí pensando nas crianças e nos adolescentes. O conselho tutelar é muito importante, porque é ele que vai requisitar receber essa denúncia, digamos, receber a notícia dessa violação e vai encaminhar, solicitar os serviços. Então, por exemplo, se for uma violência física ou se for uma violência sexual, essa criança precisa, então, do atendimento de saúde específico para atender. Às vezes, ela machucou muito, às vezes, pode ter aí uma transmissão de alguma doença sexualmente transmissível. Então, fazer o requisito para os serviços de saúde, por exemplo. Essa é uma coisa. Às vezes, a criança, é uma situação de negligência, a criança não está matriculada na escola. É garantir que essa criança retorne para a escola. Às vezes, solicitar a ampliação da jornada, para que a criança fique mais tempo no serviço e menos tempo exposta a uma situação de violação, de abandono, uma situação de vulnerabilidade. E assistência oferece o que a gente chama de acompanhamento psicossocial. Oficinas oferecem um atendimento, de uma certa forma, para reestruturar essa família e acompanhar essa criança aí nesse processo de restauração de direitos, digamos assim. Então, a gente pode pensar numa série de serviços que podem ser solicitados e dimensionados, requisitados mesmo para atender essa criança, essa família, se for o caso. E as crianças que são vítimas de trabalho infantil, das mais diversas ordens? Ainda acho que existem crianças trabalhando em carrovoaria, crianças trabalhando na construção civil e também aquelas crianças que trabalham nos grandes centros urbanos, nos semáforos espalhados pela cidade. Há alguma ação pública no sentido de minimizar e até eliminar esse tipo de violência? Existe sim. A gente tem pelo menos, a assistência social tem pelo menos dois grandes serviços pensados para isso. Um é o serviço de abordagem, que é o serviço que vai fazer a localização dessas crianças, faz abordagem se a criança estiver numa situação de rua, estiver numa área pública. Então, é esse serviço que é justamente para retirar essa criança desse lugar de vulnerabilidade. É porque uma coisa é a criança estar na rua porque ela está se divertindo na rua, igual a gente foi criança e a gente brincava na rua, ficava na rua o tempo inteiro. E outra coisa é estar na rua, trabalhando na rua. São situações muito diferentes e a gente tem que pesar isso na hora de dimensionar o serviço. E o outro é, a gente tem um programa de erradicação do trabalho infantil, que prevê atendimento para essas crianças, para essas famílias. Como a gente está falando de trabalho, então a gente está falando de renda. Isso. Tem uma complementação no benefício. A questão familiar, porque se as crianças trabalham, ela ajuda no sustento da família. Então, existem sim políticas pensadas para atender, entre aspas. Tem uma política pensada para a gente combater a situação de trabalho infantil. E aí, no nosso estado, Minas Gerais, a gente tem uma cena de trabalho que a gente ainda precisa muito, digamos, debater ela, que é o trabalho infantil doméstico. Ah, tá. Que são as crianças que estão trabalhando na casa de outras famílias. Traz a criança do interior, sobrinha de uma amiga. A cena do trabalho infantil doméstico vale muito uma discussão e vale muito uma reflexão das famílias. Porque, às vezes, a gente tem uma cena que é assim, não, a gente trouxe a adolescente do interior, aí ela vem estudar, aí ela fica aqui na minha casa, e aí ela aproveita e ajuda em casa. E aí, essa ajuda é muito mais do que ela deveria estar fazendo, né, e compromete uma série de outras atividades e de outras possibilidades dessa adolescente. Isso pode chegar a ser crime, né? Isso é crime. Exploração do trabalho infantil é crime. Perfeito. Vou inverter aqui a história. A gente tem discutido muito, como sociedade, a questão da redução da maioridade penal. Atualmente, os 18 anos, e muitos defendem a tese de redução para 16 anos. Esses adolescentes, quase jovens, que cometem crimes, grande parte deles são adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Isso. Vêm de lares desfeitos, desestruturados, e não estou afirmando que necessariamente é por essa razão que eles vão para a criminalidade, mas que é um fator que os impulsiona, com certeza é. Não digo que é a única razão. O poder público estadual tem ações também no sentido de alcançar esses jovens, adolescentes, nessa faixa etária de 14 até 17 anos, que têm tido um alto índice de criminalidade nessa faixa etária, para evitar que eles caiam na criminalidade? Nesse sentido, pensar ações de prevenção a cenas de violência. Primeiro, a própria ação da educação em tempo integral, ela entra um pouco nisso aí. O que a gente vê no adolescente ator de ato infracional, é muito mais um adolescente desprovido dos seus direitos, do que um adolescente, digamos assim... Maldoso. Maldoso, é. Digamos assim, um adolescente com a intenção de fazer atos violentos ou de agredir. O que a gente vê é uma trajetória de vulnerabilidade. A vulnerabilidade não aparece aos 17 anos. Ela tem uma cena de uma família, de famílias e de gerações que foram desprovidas do seu direito. Então, isso a gente não resolve da noite para o dia. E a gente tem uma política sendo construída a passos largos, eu diria, para garantir o direito desses adolescentes. Vai desde a garantia de educação de qualidade, a permanência na escola, com a garantia de oportunidade de emprego e profissionalização, passando aí por acesso a outras políticas que não são só emprego e não são só educação. Tais como políticas de cultura, políticas de esporte e lazer. A gente tem que ofertar uma dimensão de cidadania para esses adolescentes. E ser cidadão não é só saber ler e escrever. Ser cidadão não é só trabalhar oito horas por dia. Ser cidadão é um conjunto de atividades. É ter responsabilidade. É construir relações de afeto. É ter acesso à cidade. É poder se sentir dono dos espaços. Eu estou lembrando daquela música do Titãs, né? A gente não quer só comida. A gente quer comida, educação e arte. É, quer arte, né? E aí eu quero perguntar para a Célia Narras, não somente a Célia Narras, funcionária pública, que trabalha na secretaria, mas a Célia Narras, psicóloga, a Célia Narras, cidadã. Há alguns dias, talvez semanas, no Rio de Janeiro houve, num domingo, uma cena muito chocante, que infelizmente não foi a primeira vez, quando ocorreram alguns movimentos de arrastão nas praias da Zona Sul. E o que foi muito discutido é que houve uma ação do Ministério Público proibindo a Polícia Militar do Rio de Janeiro de fazer abordagens nos ônibus que vêm da Zona Norte. E eu conheço bem, porque minha família morava no Rio de Janeiro, ainda mora parte dela no Rio de Janeiro, e eu sei muito bem o que são aqueles ônibus que vêm da Zona Norte indo pra Zona Sul. Então a polícia antes fazia o quê? Abordava os ônibus, e dentro dos ônibus olhava aqueles adolescentes que tinham pinta, aí era o estereótipo, de que estavam indo ali fazer coisas erradas. Como psicóloga, como cidadã, como você vê essa ação da polícia, como você vê também a medida do Ministério Público de proibir a polícia de fazer essa triagem prévia? Eu acho que essa é uma situação muito complicada, né? A gente tá lidando hoje com cenas muito complexas do cotidiano, da nossa vida, e pra nenhuma dessas cenas a gente vai ter uma solução pronta, acabada, que vai resolver. Então, primeiro, a gente tem que entender isso, né? Segundo, a gente tem que entender que se a gente não criar políticas de acesso à cidade e políticas de acesso à lazer, à cultura, à esporte, a gente vai continuar segregando a sociedade e a gente vai continuar criando cenas de conflito, justamente porque a gente quer pôr um muro e dizer para as pessoas, daqui vocês não podem passar, né? Então, vocês não podem acessar essa parte da cidade, ou existem critérios para acessar essa parte da cidade, mas não se oferta outra coisa. É, lá no Rio até fizeram o piscinal de Ramos, por exemplo, como se fosse o lazer para a camada popular. Mas esse jovem precisa de ter nível de trânsito pela cidade. Outras coisas. A cidade, ela precisa ser... O acesso à cidade precisa ser entendido como direito de todos nós. E eu falo isso de todos nós, né? Tanto dos adolescentes que querem frequentar o Cristo, porque o Cristo é lindo e maravilhoso, todo mundo quer ver o Cristo. Copacabana é a praia mais famosa do mundo, né? Assim, e a gente... O acesso a esses espaços, né? Que são espaços muito emblemáticos da construção nossa de ser cidadão brasileiro, inclusive, né? Então, as pessoas têm que ser acesso, têm que ter esse acesso, mas aí nós estamos falando de todas as pessoas. Nós estamos falando, a gente tem que ter acesso direito a ir, com segurança, né? Poder acessar os espaços da cidade, poder ir para a praia, poder jogar bola, né? E o rio, a gente não pode esquecer, assim, a praia é um espaço muito democrático e no rio a praia funciona 24 horas por dia, né? É verdade. Então, assim, esses vários movimentos diferentes da cidade. E tem que ter... Então, eu tenho que ter garantia de conseguir circular bem na cidade. Com segurança. Com segurança, e o adolescente, independente de onde ele mora e para onde ele quer ir, ele tem que ter esse acesso com segurança, né? E como possibilidade. A gente sabe disso, né? As estratégias pura e simplesmente de contenção e afastamento foram tentadas por diversas vezes na nossa história. E elas nunca funcionaram. Criar uma bolha, né? Para separar o pobre, negro... É, assim, essa criação dos espaços segregados, né? Elas nunca funcionaram, né? Assim, historicamente. Agora, pensando, voltando, deixando o rio, voltando para Minas Gerais, que equipamentos os órgãos públicos estaduais têm oferecido aos jovens de baixa renda para que tenham acesso a lazer, a arte? Com certeza isso é uma preocupação dos programas. Por exemplo, a Subsecretaria de Juventude está retomando o Centro de Referência da Juventude, por exemplo, que está localizado na capital, né? Ele está localizado em Belo Horizonte. Mas é um equipamento que tem essa função de servir como um espaço de diálogo com essa população jovem, né? Então, esse é um espaço... A gente tem várias políticas de... Aí, muitas políticas de cultura, políticas de patrimônio, que estão sendo discutidas junto com as políticas de educação, para que a gente possa ter esse fomento. O governo federal tem aquele programa de equipar as praças com equipamentos de ginástica, né? Que são formas de valorização dos espaços públicos. Agora, o espaço público, ele também está no município. Então, o grande gestor do espaço público e valorizador do espaço público são as gestões municipais, né? E aí, é sempre uma chamada importante aí para a juventude que ocupe esses espaços com qualidade, né? Que promova... A gente tem vários movimentos de juventude, em Belo Horizonte, por exemplo, onde as pessoas promovem piqueniques coletivos nos espaços públicos, ou promovem atividades de esporte nos espaços públicos. Isso é importante, a gente fomentar a ocupação do espaço público, né? Para que a gente crie outras possibilidades de lazer, né? Lazer não necessariamente significa desembolsar dinheiro para fazer uma atividade. A gente tem que pensar isso e começar a se apropriar também das... E discutir e pedir, pressionar para que a gente tenha políticas de cultura ofertada, né? Assim, um acesso... A gente fala sempre da necessidade do acesso à educação de qualidade, mas a gente tem que ter acesso a outras coisas aí dentro dessa política de educação. A música, as artes plásticas, né? Assim, a gente pensar nisso também como uma política de promoção da cidadania, né? E falar em promoção da cidadania, os jovens adolescentes que tiveram uma intercorrência de criminalidade na sua trajetória e com idade inferior a 18 anos, eles são submetidos a medidas socioeducativas. Essas medidas socioeducativas, elas são determinadas pelo Poder Judiciário? Como é que é o processo? Explica para a gente rapidamente como é que isso ocorre. As medidas, elas estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem sete medidas que vão desde a advertência até a privação de liberdade. Então, a gente está falando aí de um rol de possibilidades de medidas socioeducativas. A medida tem uma função educativa, né? Assim, que é isso mesmo, a gente entende que o adolescente, ele está no período de formação da sua identidade. E por isso, ele pode cometer algum deslize e a nossa função enquanto sociedade, porque a Constituição Federal e o Estatuto colocam na família, na sociedade, na comunidade e no poder público, a responsabilidade pelas suas crianças e seus adolescentes. Então, aí, então, quando o adolescente comete algum deslize, é nosso dever fazer orientação para ele. Olha, isso não é um ato legal, isso aqui constitui uma conduta considerada crime, considerada irregular. E aí você tem as medidas, então, que vão orientar esse adolescente, né? Nesse sentido, as medidas, elas são, como elas correspondem, né? Os atos infracionais correspondem àquilo que na legislação, na nossa legislação configura crime, elas são aplicadas pelo poder judiciário, né? Então, ela precisa de um processo, precisa de uma defesa, né? Então, os adolescentes têm, como os adultos têm direito no processo criminal à ampla defesa, os adolescentes também têm direito à defesa nesse processo. Mas quem aplica, no caso, por exemplo, ele vai para uma instituição que aí é o Estado que oferece, né? Uma instituição de recuperação, porque não é uma instituição de reclusão pura e simplesmente. Não, e aí é bom a gente sinalizar que a medida de privação de liberdade, ela é a última medida que a gente deve pensar com esse adolescente. Antes disso, a gente tem medidas de liberdade assistida, medida de prestação de serviço à comunidade, tem o que a gente chama de semi-liberdade. Desculpa, mas quando você fala em liberdade assistida, e se esse adolescente vem de um lar totalmente desestruturado? O que pode ser feito para que essa liberdade dele seja assistida por alguém que possa lhe dar assistência? A liberdade assistida é uma modalidade das medidas sócio-educativas. Então, ela é ofertada no centro de referência de assistência social por uma equipe que tem como atribuição fazer o acompanhamento desse adolescente. Então, tem uma psicóloga, tem uma assistência social, é multidisciplinar. É uma equipe multidisciplinar, né? Então, a oferta das medidas, que é o que a gente chama de medidas de meio aberto, ela é feita em conjunto com a Secretaria de Assistência. E aí, junto com isso, você pode aplicar o próprio judiciário, ou fazer o encaminhamento pelo próprio programa de medidas sócio-educativas, fazer o encaminhamento para que a família participe de outras atividades. No CRAS, por exemplo, uma atividade de fortalecimento de vínculos. Isso. Ou pode aplicar uma medida. Quando a gente fala de criança, especificamente, o Estatuto prevê que você aplica a medida aos responsáveis. Perfeito. Gente, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem várias ferramentas para a gente pensar a recuperação, a ressocialização desse adolescente e dessa criança, que por um acaso fez um desvio, né? E nada mais cristão que isso, sabe, Célia? Porque, às vezes, a gente sente um gostinho de vingança nas pessoas e querer aquela retaliação, né? Que é dar o troco de um mal que foi feito, né? E o cristianismo, a essência dele é o que é o perdão, é o amor ao próximo e a chance de recuperação, né? De construir uma nova trajetória, né? Uma nova vida para esse indivíduo, né? A gente tem que pensar que a gente precisa, muitas vezes, reconstruir o cidadão que está aí. O cidadão, às vezes, a família precisa de um suporte maior do que ela vem tendo. Seja dos seus pares, seja do poder público, seja da sociedade como um todo, né? Assim, então, acho que as medidas socioeducativas, antes da gente pensar que elas são ineficientes, a gente precisa pensar na sua aplicação como um todo e na adesão da sociedade nessa tarefa que é de fazer uma boa socialização dos nossos adolescentes. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Obrigado.